Oi gente, o que você acha de participar de uma mentoria comigo um dia inteirinho na minha casa? Que tal, hein? Eu e mais algumas mulheres estaremos juntas para aprender e crescer na fé. Vamos falar sobre propósito, família, com palestrantes reconhecidos e muito crescimento, hein? A mentoria, uma vida com muito louvor, vai ser divisão de águas na sua vida, eu creio. As primeiras turmas já estão acabando, mas você pode se inscrever na lista de espera porque já vamos abrir mais. O que você acha? Então corre, hein?